O que mais te perguntam? Uma grande parte das perguntas sobre relacionamentos. Cara, como que eu encontro um bom homem? Como que eu encontro uma boa mulher? Tem uma... Não tem regra, mas tem algumas dicas, né? Não tem regra, mas tem princípios, Vilela. Tá. Quais são os princípios? São quatro principais. Tem que ter valores similares, tem que ter sonhos compartilháveis, tem que ter rotina sincronizável e tem que ter atração. Vamos lá. Eu chamo isso de quatro pilares. Primeiro pilar? Valores similares. O que são valores? Valores similares são... Religião? Valor espiritual, valor ético-político e valor moral. Valor espiritual é fé, não é religioso. Tá. Tá? É a maneira como eu vejo um poder maior. Isso é valor espiritual. Posso chamar de Deus, posso chamar de universo, posso chamar de criação... Então pode ter um católico, um evangélico, pode ter um católico e um espírita, mas não pode ter um católico e um ateu ferrenho. Não. Não dá. Um comunista. Porque o comunista é ateu. Tá. Na verdade, o Deus é o partido. Entendi. Tá? Então, qualquer pessoa que está na sua fé verdadeira, na sua religião, está segura da sua fé, ela não vai querer impor evangelizar o outro. Você só vai evangelizar. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu estudei teologia e eu me especializei em teologia ecumênica. Que é o quê? É o estudo das várias linhas religiosas e encontrar os denominadores em comum. O que o cristianismo tem a ver com o judaísmo, que tem a ver com o islamismo, que tem a ver com o budismo, que tem a ver com o hinduísmo? E existe um denominador comum muito forte, que é o desenvolvimento de virtudes. Todas ensinam virtudes. Tá? Não importa qual tradição você pega e todas ensinam virtudes. Só que tem algo que as religiões orientais têm, que as ocidentais não têm, que são as abramânicas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Que é uma ênfase em não converter. O budismo, o hinduísmo e o taoísmo são as três principais. E o confucionismo, como a filosofia, eles não acreditam em conversão. Eles não falam assim, o monge budista sai, vai dar uma palestra lá na Avenida Paulista para converter gente para o budismo. O judaísmo também é o maior trampo para você se converter lá. Puta trampo, entendeu? Então, eles não acreditam em conversão. Sim, se a pessoa quer se tornar budista, se ela quer se tornar hindu, se ela quer se tornar taoísta, ótimo, ela vai lá, se converte, pratica a religião e tudo bem. Mas ela não vai ficar ouvindo palestras de pessoas falando para você, te azucrinando sobre os benefícios de você ser um budista ou não. Então, a pessoa que tem valores de fé e ela está segura no seu valor de fé, ela não vai tentar convencer o outro de que o valor de fé dela é melhor do que o valor de fé do outro. Esse casal, ele dá totalmente certo. Uma pessoa na fé judaica, segura da sua fé judaica, dá certo com uma pessoa segura na sua fé católica? Claro que sim. Porque você vai praticar o catolicismo, ele vai praticar o judaísmo, e os dois servem o mesmo Deus de maneiras diferentes. Isso a gente pode pegar com qualquer outro. Luterano, protestante, islâmico, budista, hinduas, religiões orientais são até mais flexíveis com relação a isso. Valor ético-político. Cara, conservador tem que dar com conservador. Progressista com progressista. Quando conservador tenta ficar com progressista, dá ruim. E conservador com conservador tende a dar mais certo no longo prazo se não se corromperem, porque muitos também se corrompem. E progressista com progressista tende a dar certo também, só que tendem a se entediar um do outro. Então, mas, valor ético-político precisa ser parecido. Por quê? Porque a maneira como toma-se decisões de família, de dinheiro, é drasticamente diferente de uma pessoa conservadora ou de uma pessoa progressista. E valor moral, que é qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher no relacionamento. Isso aqui é totalmente vinculado com o valor ético-político. Se não tiver alinhamento, isso aqui é o que eu falo pra fazer no primeiro encontro. É. Nem tem um segundo, porque não vai dar certo. Isso aqui é inegociável. O segundo encontro é sonho compartilhável. O que é sonho compartilhável? É falar do passado e falar do futuro. Como é que foi a sua criação? Onde que você nasceu? Como é que foi a sua história? Me conta um pouco do seu passado. Como é que você foi criado? Tem que ter similaridade nas criações, entendeu? Entendi. Porque daí, a sua visão de futuro vai tender a ser parecida também. O que você almeja, o que você quer, o que você ambiciona. O nível de ambição do casal precisa ser parecido. Eu já vi muito divórcio acontecer por causa de disparidade na ambição. O cara é ambicioso e a mulher não é, ou a mulher é ambiciosa e o cara não é, esse caso é extremamente comum. Divórcio. Isso aqui, segundo pilar, sonho compartilhável. Terceiro pilar é o mais ameno, mas também dá problema, que é a rotina sincronizável. Rotina sincronizável é ponto de contato na rotina. É. Almoçar junto, jantar junto, dormir, acordar no mesmo horário, fazer academia junto. É o mais difícil, né? Tempo de lazer. Aí tem muita gente que chega e fala pra mim assim, Lucas, como é que eu faço pra fazer um relacionamento e a distância dá certo? Eu falo assim, você tem que ter um próximo pra terminar a distância. Esse é o requisito. Não dá. Porque se não, o pilar de rotina sincronizável, você não tem rotina. A maioria dos casamentos de famosos termina por causa disso aí. Cada um tá num ciclo, tá numa rotina diferente, quase não se vê. O cara tá gravando um filme na Nova Zelândia, ela tá em Londres e ele se vê durante um final de semana por mês. E olha lá. E aí ele tá tipo lá com a outra mulher no set dando mole pra ele. Ela tá gravando um outro negócio lá com o diretor lá falando com ela, também chavecando ela porque ela tá carente. Isso sempre dá ruim, cara. A gente vê esses casais, celebridade, a tendência é não dar certo. É exceção da exceção da exceção. A gente teve agora a Sandy e o Lucas, que meio que todo mundo... Infelizmente. Pô, cara, 24 anos juntos e os caras separam e não dá pra entender mesmo, né? Por que que alguém que fica tanto tempo junto separa? Porque imagino que as dificuldades vêm no começo e vão passando e depois de tanto tempo junto, só uma coisa muito grave, né, pra separar. O que você acha? Cara... Mas isso fala depois, você terminou os pilares? Não, falta só um. Qual é? O atração. O atração seria o quarto encontro. Então cada pilar é um encontro. O quarto encontro, isso aqui é pra ganhar tempo, tanto pra homem quanto pra mulher. Se você tá buscando uma parceira verdadeira, uma esposa ou um marido, você vai ganhar tempo fazendo isso. Entendi. Porque você tá fazendo uma escolha racional de um pretendente. Você não tá fazendo uma escolha emocional. Se você sai, beija e transa no primeiro encontro, cara, você já entrou num estado de apaixonamento químico. Entendi. O quarto pilar é o atração. Atração são três quesitos. O primeiro é consciência de saúde, cara. Consciência de saúde é o quê? Atleta fica com atleta, sedentário fica com sedentário. Atleta não fica com sedentário, sedentário não fica com atleta. Por quê? Porque não bate. A consciência de saúde de vitalidade de um atleta é drasticamente diferente do nível de vitalidade de um sedentário. Isso significa que se você tem níveis de vitalidade muito diferentes, as ações que um atleta vai querer fazer no dia, falando um atleta como um arquétipo de uma pessoa que faz muito exercício, uma pessoa fitness, vai diferir muito de uma pessoa que é sedentária e que quer ver Netflix cinco horas por dia, quer chegar do trabalho e sentar no sofá e comer cheetos e pedir iFood. Entendeu? Então, a consciência de saúde tem que ser algo muito próximo, ou um dos dois ceder. ou o sedentário virar atleta ou um semi-atleta. Que acontece muito também. Que acontece, às vezes, por uma influência. Um traz o outro para... E eu já vi acontecer o oposto também e está ruim. Um atleta virar sedentário e pelo mal-estar que essa pessoa sentiu, ela termina o relacionamento. Caramba. Porque ela fala assim, eu não quero isso para mim, eu não quero esse tipo de vida para mim. Então, com essa pessoa, se ela não virar uma pessoa que busca saúde, ela não é compatível comigo. o segundo ponto da atração, isso é atração, tá, Vilela? É personalidade, opostas e complementares. E aqui, muitas pessoas têm uma dúvida muito grande, porque elas falam assim, mas Lucas, é oposto que atrai ou é similar? Você falou valores similares. Agora você está falando que a personalidade tem que ser oposta? Sim. Os valores têm que ser similar. Faz muito sentido isso. Porque as decisões têm que ir na mesma direção. Claro. Mas a personalidade oposta gera magnetismo, gera um atrito. Se um é mais nervoso, o outro é mais calmo, se um é mais ativo e o outro não sei o quê, complemento, se os dois... Cara, eu já passei por isso, os dois na mesma vibração é muito complicado. Se você tem dois baladeiros, cara, você faz três meses que os dois estão indo na UTI, entendeu? Se você pega dois calmão que só gosta de retirar e ficar lendo livro, o relacionamento morre no marasmo, porque eles ficam tipo forever na sala lendo livro e nenhum fala com o outro durante o mês. Então, personalidades opostas e complementares porque a equipe fica mais forte. E o último quesito é química. Química, você testa com o beijo. Tem muita gente que acha que é com o sexo. Não é com o sexo, é com o beijo. Porque no beijo você sente o feromônio. E se você beijar uma pessoa e o beijo for bom, o sexo vai ser bom. Tem muita gente que acha que o sexo só vai ser bom depois que você testar o sexo, mas você já consegue saber se o sexo é bom no beijo. Isso significa que se você postergar o sexo, e isso é particularmente verdade para os homens, quanto mais se posterga a conquista sexual para o homem, maior a probabilidade dele se apaixonar. Por causa do acúmulo de neurotransmissores. São três. Dopamina, que é um neurotransmissor de motivação. Vasopressina, que é um neurotransmissor de caça, de constrição articular, e ocitocina, que é um neurotransmissor de vinculação emocional. Quando esses três neurotransmissores chegam em níveis muito altos, aí a intimidade sexual pode acontecer para o homem porque ele já está num nível onde o cérebro dele apaixonou. Se acontecer antes de bater o limite do apaixonar, o homem tem o sexo, ele tem a satisfação sexual, ele desengaja. Tem um negócio chamado efeito refratário nos homens que quando ele pratica o sexo com uma mulher antes de ele estar num estado de apaixonamento, ele sente uma aversão após a ejaculação. E se ele estiver envolvido levemente, mas não estiver apaixonado ainda, ele está tipo com um casinho com uma menina, mas ele ainda não fala assim tipo, putz, é ela. Chega um momento onde ele enjoa, ele simplesmente quer trocar para ter diversidade. Tem um nome na neurociência também que se chama efeito Coolidge. Todos os mamíferos machos têm isso. Inclusive o mamífero humano. Por quê? Porque no momento onde o macho ejacula, a vasopressina zera. E a testosterona é antagônica da ocitocina. A cadeia hormonal é antagônica. Então quanto mais masculino o homem é, mais tempo demora para a ocitocina fazer vínculo emocional. Então dos três, a única coisa que ele tem é a dopamina. Ele direciona isso para a caça sexual. se ela não fizer o cara se apaixonar dentro do processo de conquista de uma maneira coerente e racional, o cara não fica no relacionamento. E isso é universal nos mamíferos machos no reino animal. Só que o ser humano tem a capacidade do racional que os animais não têm. Exato. E é isso que eu tento ensinar para as minhas alunas. Você tem que usar o racional. Se você não usar o racional, você caiu no reino animal. Se você caiu no reino animal, aí você não adianta você ficar praguejando que você foi usado por um macho. Porque ele simplesmente foi macho. Ele foi o que todos os machos são e você se deixou ser usada. Se você não deixar ser usada, você vai eventualmente encontrar um homem adulto racional que vai ver valor em você e vai querer se comprometer em um relacionamento. E isso, cara, quando as minhas alunas praticam, elas eventualmente entram em um relacionamento sério. Já chegou de aluna minha com 74 anos se juntar com um homem de 80, apaixonados no nível máximo. Onde ela ficou 40 anos da vida dela desacreditada dos homens, odiando os homens. Em um ano de estudo, dos 73 aos 74, ela virou as chavinhas todas que ela tinha acionado na mente dela e ela se deixou se apaixonar por um homem e ela fez tudo certinho. E o cara se apaixonou por ela e ela se apaixonou por ele e eles estão juntos. Então isso não tem a ver com idade. Isso é do momento da puberdade até o último dia de vida. Esse alinhamento dos quatro pilares é algo que é ancestral. É que antigamente quem fazia isso era o pai da noiva, era a mãe da noiva, era o tio da noiva, era o irmão da noiva, eram várias pessoas que cumpriam esse papel social e traziam, de certa maneira, o candidato que estava mais pronto e preparado e que tinha motivação para vencer todos esses obstáculos para ficar com aquela mulher. Isso é bíblico até. Onde você tem homens ficando décadas fazendo trabalho escravo para poder casar com a mulher que ele desejava na Bíblia. Então, isso é metafórico. Significa que o homem valoriza aquilo que ele investe alto nível de vitalidade para conquistar. No momento que o nível de vitalidade para ele conquistar uma mulher é baixo, o valor que ele atribui é essa conquista é baixo. No momento que o nível de vitalidade que ele tem que investir é alto nessa mulher e ela é coerente, não é um capricho, não é um drama de princesinha mimada, é uma mulher coerente fazendo perguntas coerentes de maneira racional. Ele fala assim, cara, o que ela está me perguntando faz sentido. Deixa eu responder aqui com postura. Ele vai se apaixonando. E as minhas alunas falam, cara, eu não estou acreditando. no quinto encontro o cara está querendo me pedir um namoro e eu falei para ele que não vai ter sexo durante vários meses e ele aceitou. E ele está falando em casamento já porque ele me vê como uma mulher especial, porque ele me vê como uma mulher diferenciada. Por que isso aconteceu? Porque ela está ativando dentro dela a feminilidade. O homem ele só casa com a mulher que ele vê que é sagrada. Ele não casa com a mulher que ele acha que é vulgar. ele fala assim, nossa, essa mulher é a mais vulgar da cidade, vou casar com ela. Ele casa com a mulher que para ele é sagrada, que é especial. E isso é extremamente íntimo e subjetivo é a capacidade que uma mulher tem de ser magnética, de ser feminina para despertar esse sentimento do sagrado no homem, porque o sagrado para o homem é algo de difícil conquista. Muito difícil. A espiritualidade para o homem é muito mais difícil do que para a mulher. isso significa que quando essa mulher exala esse odor de espiritualidade, de coerência, de conexão com o sagrado, ela é vista como sagrada pelo masculino. E é exatamente isso que fascina o masculino no feminino. Só que essa mulher tem que ser feminina. Se ela for para o masculino, ela perde todo o encanto, porque daí ele vai tratar ela como um parceiro de batalha, que é o que a maioria das mulheres fazem hoje em dia. elas acham que elas vão ser virilizada, ser competitiva, ser comandante, ser crítica e vai ter um cara disposto a morrer por ela e assumir ela como marido. Não vai. Porque se você se comporta igual o Tonhão, não vai ter um cara do seu lado que vai ser o Ricardão que vai te bancar. Você vai conseguir o banana, porque o banana é um princeso que quer ser cuidado. E aí você é o Tonhão, você cuida do banana. Agora, se você quer ser a princesa, a donzela e quer ser cuidada, você tem que aprender o que é ser donzela. Senão, você não vai ter um marido porque os homens, lá no fundo, eles querem casar com uma donzela, cara. Nós estamos falando de casamento aqui, tá? O cara vai assumir uma mulher que vai ser a tua esposa. Tipo, vai ser a sua melhor parte. Você vai construir uma família com ela. Você vai viver todo dia com essa mulher. Você vai cooperar pra construir uma vida junto com ela. Essa mulher tem que ser especial, não tem? Claro. De preferência sagrada? Sim. Se não for, o cara nem cogita a possibilidade de se juntar com essa mulher. Se ele tem alguma dúvida de que ela pode ser a mulher sagrada na vida dele, ele fala assim, não, eu quero. Eu não vou me dispor porque o ônus do matrimônio é do homem. O sacrifício principal é do homem, que é provimento e proteção e se precisar dar a vida pelo matrimônio, pela família. isso está implícito até na lei. No momento que inicia uma guerra, quem é convocado pra guerra? Homens. Os homens. Pra quê? Pra proteger as esposas e os filhos. Isso, numa escala macro, na lei, é a mesma coisa numa escala micro do relacionamento da unidade familiar. O marido é o protetor. Não significa que as mulheres não conseguem fazer esse papel. Elas conseguem, mas elas ficam extremamente desgastadas. O que eu mais ouço hoje em dia são as mulheres chegando pra mim e falam assim, Lucas, eu não aguento mais ser provedora e protetora. Escuto de amigas pra caramba isso também. Isso tem se tornado cada vez mais comum, né? Elas ficam desgastadas. Como tem cara encostado, né? Cara encostado, cara querendo pedir pensão pra ex. Tipo, a honra masculina do cara é zero. O cara não tem dignidade. O cara vai pedir pensão pra ex-mulher dele. Tipo assim, eu sou um inválido, eu sou um inútil, você ganha dinheiro e me paga pensão porque eu tenho que me sustentar. É tipo o oposto da masculinidade. Então, o que falta hoje na sociedade são masculinos saudáveis. Que são esses homens patriarcas, protetores, provedores, que respeitam e honram o feminino. Que veem beleza no feminino, que veem o feminino como aliado, que não veem o feminino como inimigo, que tem esse monte de movimento acontecendo agora. É um movimento pendular. Você tem o feminismo radical e agora você tem esse monte... Redpill. Redpill, machinismo. Midtown, sei lá. É, esse monte de coisa que na verdade é um movimento pendular, ressaca do que o feminismo radical virou. De odiar homem, por quê? Ah, porque a gente gosta de odiar homem. Então a gente vai odiar homem. Então tá bom, então você vai criar um monte de gente de homem que odeia mulher. Que é o que esses movimentos basicamente pregam. Exato. Misoginia. Então, essa separação, essa divisão, serve a quem? Serve a sistemas... É difícil, a gente tá sempre voltando pro relacionamento e às vezes eu vou pro macro da política. Eu não quero ir pra política, tá? Mas é que assim, essa conexão pra mim é indissociável. Porque como filósofo, como teólogo, eu estudo ciência política também, eu consigo ver que tudo que acontece aqui no micro universo do relacionamento, tem forças externas atuando pra fazer essa desagregação familiar que você citou. E é do interesse dessas forças sociais desagregar homem e mulher pra que a treta seja infinita. Porque é muito mais fácil você... Isso aqui é arte da guerra do Sun Tzu. China, há 3 mil anos atrás. Você divide pra conquistar. Isso é uma estratégia de guerra. Divide and conquer. Divide pra conquistar. Então você divide... Por que que... essas ideologias caíram? Porque não conseguiram dissociar a aliança entre homem e mulher. A União Soviética caiu porque dentro de casa os homens e as mulheres continuaram criando seus filhos de acordo com seus valores. Tinha um sistema capitalista embaixo acontecendo em cima do sistema comunista que o Estado não conseguia ver. Que era um mercado negro capitalista. Que ainda tinha um sistema de valores de precificação. Por mais que o Estado tentava impor o sistema deles, até que uma hora que o negócio caiu. ruio. Porque você vira... Chega no escambo no final. O cara que é dono do açougue troca com o cara que é dono do sapato, que troca com o cara que é dono da rádio, que troca... E esse escambo todo que é um capitalismo primitivo, sem moeda, mas que faz o negócio acontecer, é o que fez o próprio sistema coletivista cair. Então dentro da unidade familiar você tem essa autarquia homem e mulher que mandam dentro da unidade familiar para gerar indivíduos fortes para uma sociedade livre. E é isso que faz a sociedade prosperar. Grande parte da espinha dorsal do que me motiva a fazer esse trabalho é que eu sei o impacto que um casal bem casado tem. Ele impacta, cara, centenas, milhares de pessoas. Impacta dentro da própria família, nos outros casais e entre os amigos e se ele tem uma relevância impacta pra caramba. Eu já vi gente falar pra mim e falar assim, cara, você sabe por que eu não divorciei ainda? Porque tem um amigo meu lá, uma amiga minha que é casada e tipo assim, cara, eles são uma inspiração pra mim, então eu acho que eu ainda tenho que tentar um pouco mais, entendeu? Porque a gente não faz o que eles fazem. Eu vejo que eles se tratam de um certo jeito e eu e meu marido, a gente não faz isso ainda e eu acho que é por isso que a gente está querendo separar. E é por causa do exemplo do casal bem casado que aquele casal não separou ainda. Exato. Então eu sei o poder que tem a quantidade de pessoas bem casadas e felizes. que o casal é o casal 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 que o casal Obrigado.